Exercícios para definir as costas em casa usando apenas uma toalha. Estou usando uma toalha de rosto, enrola a toalha e faz força para fora, como se quisesse esticar a toalha. O segredo é fazer o movimento bem concentradinho, aperta as escápulas, aquelas asinhas que a gente tem, você junta elas e aperta e faz força contraindo as costas. É extremamente importante você fazer os movimentos concentradinhos e faz força com essa toalha para fora, como se você quisesse esticar a toalha e contrair lá atrás. Gente, esse exercício é poderoso, você vê assim, não dá nada por ele, mas olha como que as costas ficam na hora que a gente está fazendo. O segredo é juntar ali as duas asinhas, as escápulas e contrair, fazer força, trabalha demais da conta a dorsal. Gente, as costas ficam lindas, aquelas gordurinhas, aquelas pelanca que dá ali atrás das costas, some tudo. Isso é maravilhoso, eu gosto demais, eu tenho muita facilidade em acumular gordura na parte de trás das costas, daquelas dobrinhas lá atrás. E esses exercícios definam minhas costas de uma maneira que assim, vocês nem acreditam, é um trem bobo, né? É uma toalha, só uma toalha, mas experimenta fazer aí para você ver o tanto que esse negócio pega, minha filha. É bom demais da conta. Se você gostou, já segue aí para mais dicas e compartilha com as amigas.